Eu não sabia que tu tava em Los Angeles, que maneiro? É, mora lá. Mas tá dando pra... Tu consegue voltar pra lá numa boa, se tu quiser? Dá, aham. É, porque tu tem o... Eu tenho a vacinado já e eu tenho o Green Card também. Entendi, entendi. E como é que tu arrumou esse Green Card pra eu morar lá em Los Angeles? Tu é músico. Eu sou o Aquiles, irmão, foda-se. Cara, olha só, vocês não tão entendendo. Carreira! Conversando com vocês aqui, cara... Não, mas tu falou uma verdade. Tem um... Um formulário, né? Pra artista, né? É. É uma parada diferente mesmo. É. Cara, mas assim, tá aqui olhando pra cara de vocês aqui, é muito louco. Porque eu lembro de um molecão, mané, com 15 anos, 16 anos, curtindo essa porra pra caralho. E agora eu tô aqui conversando com o Edu e com o Aquiles, mané. Isso é muito doido pra mim. Muito louco. Nossa, nós estamos falando aqui, ó, com o Igor e com o Monarque, pô. Nossa, que coisa! Cara, na verdade, vocês são ídolos de uma geração. Uma geração. Atual, né? Atual, é foda. Pô, minha filha é tua fã pra caralho, tu também. Cara, a minha... Ela que falou, papai, deixa eu ir, pelo amor de Deus, eu quero ver o Monarque e o Igor. Cara, a minha filha em LA, ela começou a me mandar mensagem, falou assim, cara, um monte de gente lá do Brasil tá me mandando mensagem, caralho, teu pai vai, vai no flow. É, cara, boa resposta. Caralho, meu, vocês são foda, bicho. Cara, sabe o que que é mais legal? É que vocês não são metaleiros, cara. Vocês não são boca de burra, entendeu? Vocês acharam um filão... Ele curte o metal, eu curte. Não, eu sei, mas, pô, eles acharam um filão de trabalho muito foda que vocês conversam... É, ó, não precisa ficar suado pra caralho. Vocês conversam com uma audiência que vai ser muito tempo fã de vocês, né? Muito legal. Pô, meu filho sabe, entendeu? Cara, olha só. Vou fazer um testemunho aqui. Aquela vez que eu vim pra cá, lembra aquela com o Roberto? O que eu recebi de mensagem, vou tentar me mostrar aqui, ler uma só, sei lá. Cara, você não faz ideia da responsabilidade que vocês têm. Pô, não vê que esse papo de responsabilidade não. Tu vai ver só. Responsabilidade social aí. Não, a parada é séria mesmo, cara. Programa generalístico sério. Eu recebi muita mensagem de, sei lá, vou te mostrar aqui, ó. Vou pegar aqui que você vai ver que você vai ficar... Você vai ficar contente, não é coisa ruim, não. Tava ufa. É coisa legal. Que já chega de gente cancelando a gente na internet aí. É isso aí, tem. Nossa senhora. Cara, vou ter... Quem cancela é porque é fraco, é menininho, entendeu? Só isso. Tem medinho. Isso aí. Mas a galera que não... Lê isso aqui, ó, rapidinho. Vê se você consegue ler isso aí. Isso é bonito. Cara. Deixa eu ver. Várias mensagens fodas, sim. Lembrei da minha adolesc... Ah, tá. Aqui, ó. O Isaac Oliveira que mandou. Lembrei da minha adolescência, da força de vontade que rodeava o meu corpo ao ouvir sua música. Ver o seu jeito positivo de falar, seu olhar de bondade, de não querer o mal de ninguém e sua alma de guerreiro, de ir pra cima, me inspirou de tal maneira que tem me feito acreditar que existe uma saída. E pra mim... E pra eu não desistir. Desculpe pelo textão, mas queria muito te agradecer por ter ajudado milhares de pessoas apenas com os seus relatos. Foda, hein? Foda demais. Cara, sério mesmo. Mais de mil. Eu recebi mensagem disso aqui. Mais de mil. Foda. A galera que falou, cara, eu ia desistir da vida ou de um trampo, de um sonho. E, cara, essa entrevista foi foda. Mudou a minha vida, velho. Cara, isso aqui, cara, isso aqui tem um peso... Isso é poderoso, né, cara? É poderoso pra caralho, mano. Pô, mas a música de vocês também é poderosa nesse sentido, cara. Não tem a menor dúvida, porra. Foda. Tá ligado? Assim, quando eu era menorzão, eu não tinha um problema de autoestima ou um problema de depressão, nada assim. Sim. Mas aquilo ali pra mim era... Porra. Eu não sei. Era como se eu tivesse um contato com algo que eu não sei explicar. Tá ligado? Mas era... Esse é o heavy metal, cara. Porra. Vem do coração, é foda mesmo. É muito louco. Quando a gente ouviu Iron Maiden, né? É. A primeira vez que eu ouvi, cara, parece que o bagulho fez... Entrou, tá ligado? Tipo máscara. É. Foi tipo... Cara, é espiritual a parada.